Olha gente, como eu já falei que nevou, nevou bastante Aquele carro que tá lá na frete lá é de repórter Será que eu apareci na televisão, gente? O carro do patrão Olha Claro que eu não uso o carro mais, né? Mas tá cheio de neve Olha, eu já vou mostrar pra vocês como que é Mas eu acho que tá congelada, viu? Deixa eu ver se tá congelada Ó, tá congelada, ó Tá congelada de pedra Oi, gente, olha, eu e a Michela Fala oi, Michela, pras minhas amigas Dinheiro? Não, o cartão Fala oi pras minhas meninas Gente, olha que humilhação Andar de veca com rodo, com saco de pano Vem na cidade Ó, vai quebrar meu... A gente é a Michela lá de Goiânia A gente famosa não quer aparecer não Não quer aparecer não, tem vergonha, gente Era lá de Jaraguá, né, Michela? É Olha, gente, que humilhação Andando no revo inteiro a pé com o veco na mão, gente Bem na meio da cidade No centro da cidade Andando de veco na mão Vê se pode Um dia eu fico rica, amor Tchau, tchau, tchau Música 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 Olha gente, essa aqui é bonita. Eu gosto muito dessa. Eu também. Eu realmente gosto dessa. Ai gente, tem muita coisa bonita. Tô até confundida agora, o que que eu vou fazer? Como que eu vou escolher gente? Tem muita pedra bonita aqui. Essa aqui tá muito assim, né? Essa aqui também é bonita. É essa que eu gostei, mas não sei. Eu acho que não, muito escura. Essa aqui é bonita. Essa aqui é bonita. Essa aqui é bonita. Olha essa que eu queria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha gente, mas é bem assim, bem, bem, como fala? Bem busy mesmo. Bem que eu queria, né gente? Olha, essa cor ia combinar direitinho com meus armários. Olha como que ia combinar com o meu armário, gente. É muito amor por uma pedra tão cara. Eu vou jogar uma praga também. Você nunca vai ser vendida. Você nunca vai ser vendida, sua pilota. Nunca, sua pilota. Você nunca vai ser vendida. Passou o caique. Nunca vai ser vendida. Indeficiente. É muito amor por uma pedra. Adeus, querida. Você nunca. Nunca. Nunca tive pra gente. Escolhemos a... Esqueci o nome da pedra. Olha gente, que pedra bonita. Do Brasil, ó. Do Brasil, ó ó. Essa é da Persia. Um segundo. Olha as cores. A mais barata é essa, a laranjada. A mais cara é essa. Olha, que linda. Deixa eu mostrar mais. Oi. Olha essa. Essa é maravilhosa, mas é R$8,000. Olha essa. Gente, que linda. Esse é maravilhoso. Olha que linda, gente. Da Itália. Esse é maravilhoso. Olha. R$7,000. Cada um, né? Esse aqui. Essa é maravilhosa. R$8,000. Olha essa, gente. R$8,000. R$8,000. Olha aqui. Da Itália. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A snowstorm. A snowstorm. Olha que linda. Eles roubam todas as nossas pedras. É, eles roubam todas as nossas pedras. Eu tenho que pagar esse preço. Que absurdo. Foda. Olha, gente, do Brasil. Esse é Quartz. Não é? Ah, meu sonho. Tadinho, olha. Olha. Olha o sonho de consumo dele, gente. Tadinho, bichinho. Arromate isso desse. R$5,000, gente. Olha, R$5,000 esse forninho de fazer pizza. R$5,000. Da Itália, né? Vem da Itália. Por isso que é caro. Mas esse aqui tá muito pequenininho. Mas sim, gente. Assim tá frio. Se as pessoas não viu o que tá fazendo. Olha, esse aqui é bonito. Esse aqui é bonito. Mas eu não colocaria ele em casa, não. Meu cabelo, gente. Meu negócio caiu. Pera aí, gente. Tchau. E aí, gente. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti